3, 2, 1... Lift-off of the Falcon 9. Ir para o espaço é caro. Provavelmente, eu não preciso te dizer isso. Mas o que talvez você não saiba é que existe um processo imenso e complexo escondido por trás de cada lançamento. Uma jornada que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. Ela atravessa a América de costa a costa. Envolve centenas de profissionais absurdamente qualificados, trabalhando milhares de horas. Exige o mais alto nível de inovação científica e engenharia. E não há exemplo melhor disso do que o Falcon 9 da SpaceX. Um foguete que hoje é lançado quase a cada dois dias, levando centenas de toneladas de carga e até pessoas para a órbita da Terra, todos os anos. Ir ao espaço nunca foi tão fácil quanto com o Falcon 9. Mas isso não significa que seja barato. Então, para onde vai todo esse dinheiro? Certo, o primeiro, e de longe, o passo mais caro, é obviamente construir o foguete. Existem três componentes principais em um foguete orbital. O propulsor, o estágio superior e as coifas de carga útil. O propulsor, ou primeiro estágio, é o maior e mais caro dos três. E aqui, no caso do Falcon 9, a SpaceX tem dois caminhos. O caminho mais caro, construir um propulsor novinho em folha. O caminho mais inteligente, reformar um que já foi para o espaço. E você vai ver como essa reforma é a chave de todo o modelo de negócios da SpaceX. Mas vamos começar do zero. Um propulsor novo, do Falcon 9, é movido por nove motores Merlin 1D. Cada um custa cerca de um milhão de dólares. O corpo do foguete é feito de uma liga especial de alumínio-lítio. E depois, temos o trem de pouso. Quatro pernas de fibra de carbono, custando até 100 mil dólares cada. E combinadas a elas, quatro aletas de treliça, feitas de titânio, que podem chegar a 300 mil dólares o conjunto. Ah, e tem a tinta branca. Pode parecer trivial. Mas, quando falamos de algo deste tamanho, é muita tinta. No total, o custo de um propulsor novo fica na casa dos 30 a 40 milhões de dólares. Agora, o segundo estágio. Esta parte do foguete é descartável. Uma nova precisa ser construída para cada lançamento. Ele é mais simples. Apenas um motor Merlin, um corpo menor e um adaptador de carga útil. A SpaceX mantém o custo baixo usando economias de escala, produzindo mais de 140 deles por ano, a um preço de 10 a 12 milhões cada. E, por fim, as coifas de carga útil. Aqueles painéis em forma de concha que formam o nariz do foguete. Elas parecem simples, mas a engenharia por trás é complexa. Camadas de fibra de carbono, uma estrutura de colmeia de alumínio para rigidez e até uma camada de cortiça para isolamento térmico. As coifas são construídas para durar, porque, assim como o propulsor, elas também são reutilizáveis. Depois de se soltarem no espaço, elas caem de volta no oceano, e a SpaceX as pesca com um barco especial. Parece muito trabalho, mas, considerando que um conjunto novo custa 6 milhões de dólares, vale a pena o resgate. Somando tudo isso, o custo total de um Falcon 9 recém-saído da fábrica fica entre 50 e 60 milhões de dólares. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Todo esse hardware é construído pela SpaceX, em Hawthorne, Califórnia, um subúrbio de Los Angeles. Só que a maioria dos lançamentos acontece em Cabo Canaveral, na Flórida, do outro lado do país. Então, como o foguete chega lá? Uma das genialidades do design do Falcon 9 é que ele foi feito para ser pequeno o suficiente para caber na estrada. Foguetes maiores precisam ser transportados por balsas, às vezes atravessando o Canal do Panamá. A SpaceX queria minimizar os custos. Então, eles enviam seus foguetes em caminhões. O Falcon 9 viaja em segmentos. O propulsor, com 42 metros de comprimento. O segundo estágio, com cerca de 12 metros. E as coifas, divididas em duas metades. De Hawthorne, o comboio segue para o leste, numa viagem de 4.300 quilômetros que dura de 4 a 7 dias. A velocidade é limitada a 80 quilômetros por hora. Afinal, só o propulsor vazio pesa 50 toneladas. Gerenciar um comboio desses não é fácil. Exige licenças especiais, carros de escolta e, às vezes, o fechamento de estradas. E, claro, não é barato. Somando caminhões, combustível, mão de obra, licenças e seguro, o transporte de um foguete inteiro custa cerca de 150 mil dólares. Pode parecer muito, mas, no grande esquema das coisas, é uma ninharia. A viagem de uma semana pelo país custa apenas uma fração do preço de um único motor Merlin. E é por isso que a SpaceX se esforça tanto para recuperar e reutilizar seus propulsores. Se você está fascinado com essa logística monumental, já deixa o seu like no vídeo. Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas análises detalhadas. E se inscreva para não perder os próximos passos dessa jornada. Reformar um propulsor não é de graça, mas é muito, muito mais barato. E funciona assim. O pouso mais comum acontece no mar, no convés de um navio-drone autônomo. Lá, um robô chamado Octagrabber prende o foguete para a viagem de volta ao porto. Em Cabo Canaveral, um guindaste o descarrega e o leva para uma instalação da SpaceX, chamada Hangar AO. O custo para trazer o foguete do mar até o hangar? Cerca de 10 a 20 mil dólares. O preço de um carro usado. Dentro do hangar, começa a inspeção. Técnicos procuram danos no escudo térmico. A base do propulsor tem um revestimento projetado para queimar e se desgastar na reentrada. Então, qualquer área erodida precisa ser remendada. Os nove motores são inspecionados em busca de fuligem, rachaduras ou desgaste. Depois, vem a análise de dados. Sensores a bordo registram tudo. Tensões, temperaturas, vibrações. Se um problema é detectado, o motor pode ser removido. A SpaceX usa câmeras de boroscópio para olhar dentro do motor sem desmontá-lo por completo. É como uma colonoscopia para o foguete. Peças como vedações e lâminas de turbina são trocadas. Em casos mais graves, o motor inteiro pode ser substituído. Enquanto isso, o exterior do foguete é lavado com uma lavadora de alta pressão para remover a fuligem da reentrada. E então, tudo é montado novamente. Após um teste de fogo estático, para garantir que tudo está perfeito, o propulsor está pronto para voar de novo. O custo exato da reforma varia, mas fontes da indústria estimam algo entre 250 mil e 2 milhões de dólares. Agora, compare isso com os 30 a 40 milhões para construir um novo. A vantagem econômica de um foguete reutilizável fica cristalina. Com os componentes prontos, é hora de montar o quebra-cabeça. Na instalação de integração horizontal, o foguete inteiro é construído de lado. O primeiro estágio é posicionado em um suporte. Em seguida, o segundo estágio é içado por um guindaste e aparafusado no lugar. A carga útil, já encapsulada dentro das coifas em uma sala limpa, é trazida e fixada no topo. Depois que todos os sistemas são testados, o Falcon 9, totalmente montado, é colocado em uma plataforma móvel e levado lentamente até a base de lançamento, a pouco mais de um quilômetro de distância. Lá, um sistema hidráulico ergue o gigante de 70 metros para a posição vertical. Todo esse processo de integração leva de uma a três semanas. Considerando que a SpaceX lança um foguete a cada três dias, fica claro que eles têm vários foguetes sendo preparados ao mesmo tempo, em uma linha de montagem otimizada. O custo médio para montar o foguete e colocá-lo na plataforma? Cerca de um milhão de dólares. Agora, falta o combustível. O Falcon 9 usa dois tipos. RP1, que é querosene de grau de foguete, e oxigênio líquido, ou LOX. O primeiro estágio leva 410 toneladas de propelente. O segundo, mais 95 toneladas. No total, são mais de 500 toneladas de combustível por lançamento. O equivalente em massa a 10 baleias azuis. O RP1 custa cerca de 1 dólar e 50 centavos por litro. O oxigênio líquido é bem mais barato, cerca de 25 centavos por litro. Somando o combustível e o custo de transporte em dezenas de caminhões-tanque, a conta do propelente chega a 350 mil dólares. E há um último líquido vital, água. Centenas de milhares de galões são despejados sob os motores segundos antes da ignição. Esse dilúvio não só absorve o calor, mas também amortece as ondas sonoras, que são tão poderosas que poderiam danificar o próprio foguete. O custo desse sistema de água por lançamento? Apenas cerca de mil dólares. Então, com tudo isso, podemos finalmente somar os custos. Vamos usar um propulsor reformado. O custo do hardware do foguete fica em torno de 21,5 milhões de dólares. O transporte da Califórnia para a Flórida? 150 mil. O processo de integração na plataforma? 1 milhão. O combustível? 350 mil. Licenças de lançamento e burocracia? 250 mil. Custo de pessoal de controladores a engenheiros? 2 milhões. Manutenção da plataforma de lançamento? 125 mil. E os custos indiretos da empresa, como pesquisa e desenvolvimento? 3,5 milhões. Quando somamos tudo, chegamos a um custo médio total por lançamento do Falcon 9 de 28,9 milhões de dólares. Esse número bate exatamente com o que um diretor da SpaceX revelou em 2020. Desde então, a inflação aumentou. Mas a frequência de lançamentos da SpaceX disparou. O que ajuda a manter os custos baixos? Descobrimos quanto custa para a SpaceX ir ao espaço. Mas, quanto um cliente paga? E quanto a SpaceX lucra? Para um lançamento dedicado do Falcon 9, o cliente pagará entre 70 e 75 milhões de dólares. Isso dá à SpaceX uma margem de lucro de aproximadamente 60%, colocando cerca de 40 milhões no bolso a cada missão. Existe uma maneira mais barata. As missões de carona, onde dezenas de pequenos satélites de vários clientes são lançados juntos. Nesses voos, a SpaceX pode lucrar até 80 milhões de dólares. Uma margem de 74%. E a viagem mais cara de todas? Quando você envia humanos. Uma missão Crew Dragon com astronautas custa a NASA até 150 milhões. Parece muito dinheiro. Mas esse número, na verdade, destaca o quão barato o Falcon 9 se tornou. Quando a NASA lançava seus astronautas no ônibus espacial, custavam vírgula 5 bilhões de dólares por lançamento. Quando eles compravam assentos na cápsula russa Soyuz, custava 86 milhões por assento. O SpaceX Falcon 9 tornou o espaço acessível de uma forma que antes era considerada impossível. Ao perseguir incansavelmente a reutilização, a SpaceX quebrou a barreira mais difícil de todas. O custo. Isso não significa que ir ao espaço agora seja barato. Mas, pela primeira vez, o custo está indo na direção certa. E com seu próximo grande projeto, a Starship, a SpaceX, tem a chance de mudar o jogo. Mais uma vez. A SpaceX mudou as regras do jogo. Mas, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o maior feito deles foi a tecnologia de pouso, a otimização dos custos ou a criação de um modelo de negócio tão lucrativo? Deixe sua resposta nos comentários.